Por que diagnóstico? Por que essa palavra diagnóstico parece tão forte para toda a questão da gestão e do planejamento? E a gente poderia também, de alguma maneira, questionar um pouco essa palavra diagnóstico e tratar de compreendê-la, digamos, não somente à luz dos novos modelos de planejamento, mas também da concepção, do princípio da gestão democrática que, por lei, impera no nosso sistema educacional ou deveria imperar. Diagnóstico dentro da ideia de gestão democrática. Qual o lugar do diagnóstico nessa ideia de planejamento participativo, por exemplo?